Quando eu comecei a jogar videogame com o meu sobrinho, ele tinha 9 anos, meu sobrinho Matheus, que eu amo de paixão, cara, ele começou com 9 anos, ele chegou pra mim e falou assim, Tio, eu posso jogar Fifa com você? Aí eu olhei pra ele adulto e falei, nem fudendo! Mas por quê? Falei, porque você não tem nível, meu sobrinho, você não sabe jogar, porque Fifa não é brincadeira, não! Fifa é algo sério, seu pau no cu! Você não tem nível pra jogar com seu tio, que eu sou superior! Ah, mas eu sei jogar! Aí eu, ah é? Então pega essa porra, deu 10 minutos do primeiro tempo, tava 8 a 0 pra mim! Eu olhava na cara dele e berrava, toma! Você não tem nível! E sabe o que eu via nos olhos dele? Lágrimas! Que ele tem que saber que ele não tem nível! Eu bati naquela criança que nem homem! Ele tinha tudo pra me odiar, mas ele me ama! Criança desgraçada! Ele chegava pra mim e falava assim, Ai tio, por que você nunca deixa eu ganhar? Falei, meu sobrinho, presta atenção, numa competição, ninguém deixa você ganhar! E a partir do momento que você joga contra o melhor, o melhor nunca vai deixar você ganhar! Você tá entendendo? Aí tá, né? Comecei a fazer estudar e parei de jogar Fifa! Que é uns 4, 5 anos sem jogar Fifa! E parece que o meu subinho não parou de jogar, vocês acreditam? Aí eu fui jogar com ele ano passado! Aí ele, e aí tio, tranquilo? Falei, tranquilo e você? Ele falou, vamos jogar Fifa? Falei, pô, foi mal tempo que eu não jogo! Ele falou, tá com medo? Eu falei, moleque, você respeita o líder! Falei, demorou! Passou só o quê? 3, 4 aninhos que eu não jogo Fifa? Vou arregaçar, porra! Nada mudou! Segurou ele em um aperta, X, ele joga lá na frente, faz o gol na diagonal! Aí ele fez assim, ó! Pega aí! Eu falei, eu vou tocar a boca, tua cara! Comecei já colocando os bagulho e quando eu olhei pro lado, ele tava mexendo em umas configurações no videogame, Que eu já fiquei assim, ó! Ixi, acho que eu tinha que ter feito um Senai, viu! Que porra é essa que esse moleque tá mexendo? Não, ele mexeu em todos os bagulhinhos que eu jurei, jurei, jurei que o Neymar ia dar um adugue, hein! Juro pra você! Falei, essa porra sabe jogar muito! Aí começamos a jogar... Se eu falar pra vocês... Que eu perdi de 7 a 1! Parecia Brasil ou Alemanha! Eu perdi de 7! Não aplaude, não! Cês tão no meu time, porra! Que que é isso?